Olá, boa tarde. Já estamos de volta com as notícias que movimentam esta quinta-feira. As cidades paulistas, atingidas pelos fortes temporais desta semana, vão poder contar com apoio do governo federal na distribuição de kits de assistência humanitária, como cestas básicas e água potável, além do repasse de recursos para a contratação de serviços, como a limpeza de vias públicas. Isso porque o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu hoje a situação de calamidade pública no Guarujá e de emergência em Santos e São Vicente. O reconhecimento aconteceu antes mesmo da solicitação oficial dos governos municipais e do Estado para agilizar o atendimento à população afetada. Segundo o Ministério, isso é possível quando o desastre é considerado de grande intensidade. O Brasil tem oito casos confirmados do novo coronavírus, seis em São Paulo, um no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. Entre as novas confirmações, dois casos são de transmissão local no Brasil relacionado a um paciente de São Paulo que viajou à Itália. O novo balanço foi divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde. No total, 636 casos suspeitos da doença estão sendo monitorados no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro embarca neste sábado, dia 7, para a viagem oficial aos Estados Unidos. Entre os compromissos na cidade de Miami, o presidente, acompanhado de vários ministros, irá participar de um seminário empresarial. O porta-voz da presidência detalhou a agenda e destacou os cuidados com a comitiva do presidente em relação ao novo coronavírus no país americano. Com relação à saúde do presidente, são diuturnamente realizadas pela equipe médica e, por consequência, também, dentro desse contexto, nós teremos as preocupações devidas com toda a comitiva. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou o Amapá hoje para discutir as ações voltadas à proteção e ao desenvolvimento sustentável da região. A visita faz parte da rodada de viagens de Mourão pelo norte do país, desde que assumiu o Conselho da Amazônia. Em Macapá, o vice-presidente Hamilton Mourão participou de mais uma reunião com o governo e lideranças locais para alinhar os esforços voltados à preservação e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. O Conselho Nacional da Amazônia Legal foi criado em 1995, mas foi reativado neste ano por decreto do presidente Jair Bolsonaro. E o comando ficou sob responsabilidade da vice-presidência da República. O conselho está criado para integrar as políticas públicas do nível do governo federal. Mas, além de integrar essas políticas, é exatamente ouvir os estados, de modo que haja aquelas pontos de interseção onde o governo federal e os estados irão atuar em conjunto. Terminamos aqui. Até a próxima edição.